Bem, agora a previsão do tempo. Uma frente fria se aproximou de São Paulo e acendeu um alerta para chuva volumosa nas próximas horas, inclusive com potencial para alagamentos. E o estado não é o único afetado pelos temporais. A Fernanda Azevedo traz um panorama da previsão do tempo. MAPA DO BRASIL São pancadas fortes nessas outras áreas mais centrais do país, também no litoral do Nordeste, desde Pernambuco até o Maranhão. São poucas as áreas de sol, do Rio Grande do Sul até o Sul do Paraná e do Amapá até Roraima e o norte do Amazonas. Vamos detalhar algumas cidades? Tem bastante chuva prevista para essas capitais. Em Maceió, ela não alivia o calor, máxima de 31. Cuiabá também terá chuva grossa, máxima de 29, mesmo a máxima de Belém. Em Curitiba, faz até 25 graus. Agora o estado de São Paulo. A passagem de uma frente fria deixa o tempo bastante carregado. O céu fica fechado, chove forte, principalmente na faixa leste, onde fica a região metropolitana e também o litoral. Em Caraguá, as temperaturas caem, variam entre 23 e 28 graus. Nas demais áreas do estado, só aparece entre muitas nuvens e chove de forma frequente. Na capital, a chuva começa hoje e só deve parar no começo da tarde de amanhã. Depois, seguimos com períodos de tempo instável e aberturas de sol. As temperaturas também caem bastante. Amanhã, máxima de 24. No sábado, de apenas 22 graus. No domingo, faz até frio de madrugada. Mínima de 16. Máxima também de 22. Os meteorologistas alertam para a possibilidade de um grande volume de chuva para a região metropolitana e o litoral de São Paulo nas próximas horas. A Defesa Civil de São Paulo até emitiu um alerta. Pode chover entre 90 e 140 milímetros entre hoje e amanhã na região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Itapeva, Vale do Ribeiro e Sorocaba. São volumes semelhantes aos que atingiram São Paulo no último dia 10, o que acabou provocando o transbordamento de rios que cortam a capital e diversos alagamentos por toda a região. Muita chuva prevista também para o interior. Até 75 milímetros podem cair nas regiões de Arassatuba, Bauru, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Vale do Paraíba e Litoral Norte.